Fala aí galera, aqui é o Henrique, seja todos um vídeo de bem-vindos a um episódio aleatório aí de Thunder Ray. Vocês conhecem Thunder Ray? Vocês já ouviram falar de Punch-Out? Se eu me lembrar, vou colocar um trechinho pra vocês verem na tela aí. Eu digo se eu me lembrar porque raramente eu me lembro, né? E vamos fazer uma jogatina simples. O que foi isso? Dá, gente. Você ouviu esse barulho? Parecia o que, rapaz? Um soco passando assim. Não, pra mim parece outra coisa. Mas tudo bem. Esse aqui é Thunder Ray. O jogo saiu antes de ontem. Cara, eu tive a impressão que foi um barulho de outra vez. Será que eu tô louco? Será que tá com o alerta da live de fundo aí? Porra, quando começa assim dá até medo. Galera, se o som estiver muito baixo, foi mal. É que ao vivo, assim, onde eu não posso verificar o áudio e tudo mais, é complicado. As opções, pelo que eu vi, elas são muito, muito simples. Então, a gente tem aqui a opção de desviar a Nudipad aqui na esquerda. Essa é a Nudipad aqui, vocês entenderam, né? É a esquerda e direita pra desviar. Agachar, que é uma esquiva, é o pra baixo. Bloqueia pra cima no Dpad. Temos Jeb no quadrado e no triângulo. E tiro do corpo e cobrar. Eu achei, sei lá, que uma tradução meio estranha. E vocês vão ver que o tutorial não vai seguir a configuração que eu coloquei. Ele vai mostrar o padrão que tava. Por exemplo, aqui, ó. Olha lá. Tiro do corpo, Jeb, triângulo e bola. Então, quando você muda aqui, no tutorial devia mudar também. Mas tudo bem. Então, é um vídeo sem muitas pretensões. Ah, faço uma série. Imagina se no Punch Club tivesse uma visão que a gente tem do box. Igual tem nesse game aqui. Esse game aqui é mais pra testar reflexo. Se vocês jogaram lá no Super Nintendo Punch Out. Vocês vão achar muito semelhante. É inspirado naquilo. O jogo tem uma duração média de 4 horas a 5 horas de duração. Jogando no difícil. Então, presume-se que você iria pastar em algum momento, né? Então, e aí, que você vai jogar no fácil, no difícil. Porque o fácil é o novato. Temos o desafiante, que seria, eu acho que o normal, né? E fera, que é o difícil. Eu já tinha feito isso daqui porque era o tutorial. Então, vamos voltar do 1. Pra vocês verem também. O jogo tá todo legendado. Eu só achei algumas discrepâncias na parte de layout. De HUD, no caso. Mas, nada que atrapalhe a diversão. E vou jogar no normal. Essas loucuras aí sempre jogaram no mais difícil. Porque isso que é aquilo. Hoje em dia, eu só evito a fadiga. O primeiro é o Rico. Tem uma ceninha demonstrando quem é ele. Porque você vai estar enfrentando ele. Tá bom? Bora. No mundo do boxeiro, um lutador stands above all the rest. Thunder Ray, a name that strikes fear and boasts an undefeated streak, leaving a trail of defeated opponents in his wake. Então, o nosso personagem, ele estaria pra se aposentar. E perdão no começo aí, que provavelmente estava com o áudio duplicado, porque o som da TV estava muito alto. Então, provavelmente estaria saindo no output e no microfone. Não foi de propósito. Esse tipo de gravação sempre foge um pouquinho do controle, mas tudo bem, né? Tá tranquilo. Estamos gravando entre amigos, então não tem problema. Vamos vencer esse desafiante amador. Olha o tamanho do cara. Lembre-se. Fite como eu te ensinou. Você vai ter que me ensinar, que eu não lembro o que você falou, mano. Pressa o botão de pôr para o ataque baixo baixo. Tá vendo que o bola... Então, o tutorial não segue. Se você mudou lá o layout, ele não obedece. Acho que esqueceram. Quem é esse desgraçado? Parou a moto na frente de casa? Você ri? Você estava batendo, estava no ritmo da moto do cara. Olha! Não, pelo amor de Deus. Tudo bem. E é isso aí. Eu não sei se depois a gente edita, se não edita, se deixa assim mesmo. Paciência. Então vai. Quadrado, triângulo para acertar o rosto. Então, X ou bola seria ataque mais baixo e quadrado, triângulo para acertar o rosto. Tá bom. Quadrado não faz nada, só o triângulo que fez. Esse cara quer te acertar, vamos tentar uma defesa. Então vamos tentar se defender. Vamos tentar se defender, tá certo? Então, para a esquerda ou para a direita, para esquivar dos socos. Para qual lado devemos ir? O cara canta a bola porque ele vai para um lado, quer dizer que ele vai atacar para o outro. Olhem. Viram? Ele foi para a direita, então a gente estiva para o outro lado. Ataques altos, a postura do cara é outra e a gente aperta para baixo. É isso aí. Vocês acham que no meio do perrengue eu vou me lembrar de olhar qual foi o movimento. Então, se o cara fez assim, é o ataque central. Esquivamos para um lado. Se ele fez assim, é o ataque central. Esquivamos para o outro. Se ele vai para o canto ou para o outro, é o ataque alto. Aí nós esquivamos para trás. Vocês acham que eu vou me lembrar? E aí, para bloquear, eu posso bloquear qualquer um. Ah, posso bloquear ataque alto. Gente, que barulheira cestou, né, velho? Se bem que aqui sempre tem barulho. Segure L2 ou R2 para um ataque mais poderoso. O Fight Night, lá no Playstation 3, inclusive, é um ótimo jogo da Electronic Arts. Tinha isso, mas era chamado de modificador. Então, você tem os seus ataques, igual que ele ensinou. Mas, quando você segura o R2, você coloca mais energia nesse ataque. O que consumia, naquele game, consumia mais sua estamina. Então, era uma troca. Tinha que fazer meio que calculado. Porque sem estamina, a chance de você ser nocauteado, né? Sem energia, a chance de você ser nocauteado. Recomendo, se você tiver a chance de jogar aquele game, eu recomendo. É muito bom. Então, vamos segurar L2 ou R2 para um ataque mais poderoso. E aí, vamos apanhar? Vamos apanhar ao vivo. Com a barra cheia, seguramos os dois para o ataque especial. O ataque especial nocauteia. Olha que legal. Tem uma brincadeirinha aqui de apertar o X para a imprensa. Vamos vencer a batalha. Tá, ataque de embaixo, tá, ataque de cima. Toma cuidado, porque o game tem fila de comando. Então, se você der uma porrada na hora que ele está se preparando para te atacar, você não vai conseguir se esquivar a tempo. Dá para interromper um ataque ou outro, mas eu só consegui interromper ataque alto também. Aqui eu dei mole. E eu consegui interromper um ataque... Mas tem que ser muito... Nossa! O cara conseguiu derrubar a gente. Tem que ser ligeiro. A barra está cheia. Ah, ele defendeu. Então, para corrigir, dá para interromper qualquer ataque. Na hora que o cara vai te acertar... Meu Deus, que surra de pitomba. Aí, aquele ataque ali, quando ele se desloca para o canto, eu tenho que usar o quê? Para baixo. Tem que estar para baixo para esquivar. Haja coordenação motora. Quase morri no tutorial. É a minha cara fazer um negócio desse, né? É a minha cara. Uma coisa que eu não gostei muito, não tem opção gráfica. Eu não consigo deixar em uma telinha menor, então está na tela cheia. Então, tive que fazer uma série de configuração diferente, mas tudo bem. Um gamezinho arcade, para passar o tempo. Leaving the audience in awe. For Ray, this might mark the culmination of an extraordinary journey. Suddenly, a peculiar alien creature points a gun at Ray and blasts him. He was surrounded by a mesmerizing fusion of abstract cosmic landscapes. Within a few seconds, he found himself standing in a completely different environment. In the center of the arena, a massive creature locks eyes with Ray and rushes at him immediately. Que viagem é essa? O legal é que esse tipo de game mais arcade, eles podem inventar qualquer história ali. O maluco pesa 500 quilos. É isso mesmo, olha só. Na verdade, ele pesa 499. 500, né, pô? Não, 499. Não, não, 500. Arredondado. Olha lá. O outro aqui, ó. Tinha 12 vitórias, 0 derrotas, 2 empates. É isso? Eu não sei. Eu não sei como que... Sabe? E 45, 45 o quê? Será que é nocaute? É vitória mesmo? Ô, moto barulhenta. Vamos no desafio antigo. Acho que isso aqui a gente deve perder, né? A gente não sabe nem como é que foi parar ali. Um alienígena com uma pistola apareceu. Que perigo. Lá é ele. Ó, quebrador de costas. Torneio galáctico. Eu acho que a gente tem que perder de propósito. O único caminho é para continuar ganhando. Vamos ver. Você está pronto? Dificilmente. Pá, pá, puma, pá. Aí. Ah, a movimentação do cara é diferente do outro. Eu achei que ele ia fazer igual... Igual o outro cara, sabe? Hum... Não é padrão. Se o cara vai bater para cá, eu tenho que ir para o lado. O cara me nocauteou com o quê? Com a mamilada ali? Ele me bateu com o mamilo? Eu não vi nem a hora que eu apoiar, rapaz. Não. Não. Minha coordenação motora não ajuda. Boa, boa, boa. Meu Deus. Oxe, o cara apareceu em mim. Eu fui nocauteado. Calma aí. Olha o que ele faz. É para o lado do braço. Isso. O lado do braço que ele bate, é o lado do que você vai. É. Isso aí não pegou não, hein? Não tem pause. Cale. Maravilha. Então, por exemplo, na hora que ele faz assim com a esquerda, eu tenho que vir para a esquerda para esquivar do ataque. Entendeu? Rank F. Que nojo. Que nojo. Tá bom. Aí, ó. Vai. Para o lado do braço que vai atacar. Muito bem. Com calma. Ele está defendendo em cima, você ataca o... Oh, o corpo. Hum. A luta franca não dá bom, não, moço. Pega leve aí. Aí eu dei mole. Rapaz, coordenação motora não é comigo não, né? Ah, eu posso esquivar para baixo também. Eu achei que apenas alguns ataques eu podia esquivar para baixo. Aí, ó. Muito bem. Não, eu esquivei isso aí, hein? Tá roubando, pô. Eu posso esquivar todos para baixo? É muito mais fácil do que ficar... Oh, caralho. Ficar tentando adivinhar onde o cara vai bater. Não! É o que eu falei na outra luta. Fila de comando. Você apertou o quadrado e já segurou para baixo, não adianta. Achou que o cara... Ah, esse eu acho que eu tive que ter bloqueado. Como é que bloqueio um soco do maluco de 500 quilos? Aí, já derrubei ele duas vezes. Na outra eu só tinha derrubado uma. Mas agora a gente tem super, hein? O que vai acontecer? Contexto? Meu Jesus amado. Ah, velho. Não deu tempo nem de usar meu super. É, você foi derrubado três vezes. Eu acho que já era. Zeramos. Não é nada comum. Olha aí, ó. Nada como 18 mil tentativas. Que muqueta foi essa? Não, pula, velho. Não, é complicado. Não dá para ver. O cara ocupa a tela inteira. Não consigo prever os movimentos. Mais ou menos. Só não posso ser nocauteado três vezes. Aí, para baixo, Wins. Tem ataque dele que eu não sei esquivar ainda. Não adianta. Tem que tomar um cuidado absurdo com o movimento. Meu Deus do céu. Você é louco. É o novo nêmesis do canal. Recuperamos a nossa energia. Quase lá. O que ele fez naquela hora que ele começou a fazer esse monte de merda? É o especial, Daniel. Foi? Você tem que abaixar? Eu não sei o que eu tenho que fazer, não. Oh! Meu Deus. É. Alguma coisa eu tinha que ter feito. Não sei. Agora eu baixei. Meu Deus. Será que foi? Falei. Nossa senhora. Vocês querem jogo mais arcade que esse? Rank D. Gente, vamos combinar. Espera aí. Todo game que tem rank. Eu não sei. Se cair gente nova no canal, não vai saber. Mas, pô, D de sempre. Ah, teve rank. Eu sempre fui D. C. B. E quando é B, o pessoal na live ainda zoa. É B de bosta. É D de durão. Ah, entendi. Novo poder. Thunder Uppercut. Maravilhoso. Próximo, o que é? 120 quilos. 120. Ah, agora já tá mais... Rapaz, de que que esses caras tão brigando? Eles não tão brigando entre si, né? Porque ninguém perde, ó. Que porra é essa? Que isso? Tão brigando aí em cima. Vamos ver esse daí, o que que tem? Some, reca. Ó, como vem. Millennium Cobra. 120 quilos. Esse aqui não tem tutorial de... Opa, ele chuta. Eu defendi, eu defendi, não? É, eu defendi, eu acho que tá defendendo com a foto, né? Que dificuldade. E assim é muito ruim de ver, velho. Não, eu já tinha um. É, o especial derruba o cara. É, o chute, eu acho que tem que passar, gente. Eu não sei, eu acho que eu defendi o chute ali. Eu acho que eu defendi. Ah, eu posso sair da área também. Saber é difícil. É, não é garantia de nocaute usar o especial, não. Ah, entendi. Não acho que vai ser de... Eita, caralho, que surra. Meu, morreu. Ele não foi nem nocauteado, aí nem Samu mais. Mas também ficou detonado, ó. Era o último. Cara, quatro horas... Entre quatro horas e cinco horas de duração. As lutas têm mais ou menos cinco minutos. Deve ter bastante coisa aqui. Ai. Já começa a desviar de uma cadeira. Por que será? Ai. Tem gente que joga um jogo de corrida contra... Ai, é foda. Ai, me avisou na hora que eu caí. Tem que ser ligeiro. É, o esquema é que você não bateu e defendeu. Bateu e defendeu. Olha lá, até ataque... Você nem sabe que ele vai atacar, pô. É complicado quando você não sabe se o cara... Ele não telegrafa o movimento, né? Especial. Não dá até, mano. Tá maluco. Maluco bate demais. Eu não sei o que aconteceu, não. Não faz pergunta difícil. É, eu acho que é só no terceiro mesmo. Oh, aí veio de um jeito que não dá. Tá maluco? E volta com o HP daquele ali. Que que é isso aí? Então, já já tem mais. Quer dizer, não sei se tem mais desse game, mas é isso. Quer falar alguma coisa? Se o povo gostar e pedir mais. É, se o povo gostar e pedir mais. Por que não? Não, mas é um bom game arcade. Então, quem quiser dar uma olhada na Steam aí. Thunder Ray saiu antes de ontem, tem uma recomendação se vocês quiserem passar um tempo e gostam do estilo. Se você gostar, se você gostava de punch out, é que punch out é antigo pra caraca, meu. Vai ter gente que vai cair de paraquedas, nunca ouviu falar desse game. Fala rapaziada, como é que vocês acharam aí embaixo? Custa nada, aproveita enquanto comentar no YouTube, aí é de graça, viu? E já já tem mais vídeos. Não sei se tem esse game, mas quem sabe, por que não? Se não tem alguma coisa no áudio, no vídeo, comentem também. O vídeo vai ficar um pouquinho menor, não vai ser um vídeo muito grande, eu pensei. Mas devido a hora, a gente tem lives pra fazer, tem vídeos pra editar. O tempo tá corrido, tá bom? Abraço, Deus abençoe a todos nós.